É claro que nós do pessoal quando olhamos falando assim, peraí, temos que olhar direito, a gente tá favorável a um projeto de autoria do Kim, de relatoria da Adriana, tem algum problema? Tendo uma relação promíscua, patrimonialista, no momento de contratar um professor que é tão fundamental, é uma irracionalidade. Se você diz pra alguém que mora no Japão, pra alguém que mora num país europeu, pra alguém que mora nos Estados Unidos, que há contratação sem processo seletivo. Se você diz pra qualquer pessoa, de qualquer país desenvolvido, que há contratação no Brasil de professores sem processo seletivo, isso seria visto num país sério, numa democracia desenvolvida, quase que como um crime, quase que como uma razão pro gestor, pro governador, pro prefeito, pro presidente renunciar. Vamos agora ao item 24, projeto de lei 2711, de 2022, do deputado Kim Kataguiri, para vedar a contratação de professor substituto temporário para atuar na educação básica, sem a realização de processo seletivo público simplificado. A relatora, deputada Adriana Ventura, conceda a palavra para que a deputada Adriana Ventura possa proferir o seu parecer. Na verdade, o objetivo do autor, deputado Kim, é só garantir que tenham professores temporários, que esse profissional tenha sido minimamente selecionado. Então, eu vou ler o voto e o relatório. O projeto de lei principal pretende acrescentar parágrafo ao artigo 67 da lei 9.394, em 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a obrigatoriedade de que a contratação de professor substituto para atuar na educação básica por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, seja precedida, no mínimo, processo seletivo simplificado. Sujeito a ampla divulgação e que observe, ao menos, os requisitos de formação exigida por esta lei e análise curricular, com prioridade àqueles com experiência profissional comprovada. Tem razão o autor do projeto, deputado Kim Kataguiri, ao argumentar que é preciso zelar para que a contratação de professores temporários para atuação na educação básica atenda a critérios que assegurem a seleção de profissionais com perfil que garanta a qualidade do ensino. Em muitos entes federados subnacionais, a contratação desses profissionais temporários é uma realidade para atender, sem solução de continuidade, as necessidades de funcionamento das escolas de educação básica. Na falta de professores efetivos, não se pode admitir que os estudantes fiquem sem aulas. É verdade que, no país, a prática de contratação de professores temporários, em certos casos, chega a ser excessiva. De acordo com os dados do Censo Escolar de 2022, havia, nas redes públicas estaduais, 714.354 docentes, e, nas redes públicas municipais, 1.264.483 docentes. No Conjunto Nacional das Redes Estaduais, 51% eram temporários, com intervalo de variação entre os estados de 4,96%. No Conjunto Nacional das Municipais, a proporção era de 32%, com intervalo de variação entre os conjuntos das redes municipais de cada estado de 11% e 52%. A magnitude da questão impõe que se estabeleçam requisitos mínimos para o recrutamento destes profissionais. É o que propõe o projeto de lei em exame, obrigatoriedade de processo seletivo, ainda que simplificado, observando a formação mínima de acordo com o disposto no artigo 62 da Lei de Diretrizes da Educação Nacional e avaliação curricular que priorize os candidatos com experiência profissional. Voto pela aprovação dos projetos de lei 2711 de 2022, principal, e número 1736 de 2023, apensado na forma do substitutivo anexo. É o voto, presidente? É, para contribuir também com o projeto, o nosso autor do projeto de lei 2711 barra 2022, o deputado Kim Kataguiri, com a palavra, deputado, e nosso ex-presidente, que conduziu muito bem aqui no ano de 2022. Obrigado, presidente Moses, uma honra estar aqui de volta a esta comissão de educação. Esse é um projeto extremamente importante, a gente sabe que existe um abuso na contratação de professores substitutos sem nenhum processo seletivo, fazendo com que a qualidade das aulas que os alunos recebem seja muito baixa e que muitas vezes o poder público, o gestor, o político, o governador, o secretário de educação, o prefeito, o presidente da república, faça contratações de pessoas que ele queira, direcionando quais os professores que ele quer contratar e tendo uma relação promíscua, patrimonialista no momento de contratar um professor que é tão fundamental para auxiliar no momento em que o professor titular não consegue, por algum motivo de saúde, por algum motivo familiar, por algum motivo de doença, dar aquela aula, fornecer aquela aula para o aluno. Então, esse é um projeto que os próprios professores me buscaram para que fosse apresentado, para que sempre haja um processo seletivo, ainda que simplificado, simplificado no momento de contratar professores substitutos. É uma irracionalidade se você diz para alguém que mora no Japão, para alguém que mora num país europeu, para alguém que mora nos Estados Unidos, que há contratação sem processo seletivo de professor, o professor que é uma das figuras mais fundamentais da sociedade para a formação dos alunos, não só profissionalmente, mas também culturalmente, mas também filosoficamente. Se você diz para qualquer pessoa de qualquer país desenvolvido que há contratação no Brasil de professores sem processo seletivo, isso seria visto num país sério, numa democracia desenvolvida, quase que como um crime, quase que como uma razão para o gestor, para o governador, para o prefeito, para o presidente, renunciar. Tamanho absurdo que é você contratar professores sem ter um mínimo de avaliação sobre a sua experiência profissional, sobre o seu currículo, sobre a sua trajetória acadêmica, enfim, saber se o professor de fato está preparado para dar aulas. E esse é um projeto que dialoga com outro projeto meu, que também tramita nesta comissão de educação, que é a do professor formador, que é o professor que tem uma boa didática, que tem bom resultado em sala de aula e que dá aula para outros professores para replicarem essa didática em suas respectivas salas de aula e aumentarem o desempenho das escolas de maneira geral. Funciona no Japão, funciona no Ceará e pode funcionar no Brasil inteiro. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Kim Kataguiri. Nesse momento eu convido para fazer uso da palavra o deputado Tassísio Mota. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, Kim Kataguiri aqui o autor, Adriana Ventura a relatoria. É claro que nós do pessoal, quando olhamos falando assim, peraí, temos que olhar direito, a gente está favorável a um projeto de autoria do Kim, de relatoria da Adriana, tem algum problema, mas não tem. Queria parabenizar, brincadeiras à parte, porque de fato é verdade que muitas vezes nós do pessoal com os liberais do Partido Novo, nós temos, por exemplo, muitas dúvidas sobre a questão, muitas divergências sobre a questão do concurso público. E aí, portanto, fomos olhar o que no final das contas era esse projeto. Qual é a nossa preocupação? A gente não pode impedir a questão da modalidade do concurso público como processo geral de contratação para essa necessidade permanente do Estado brasileiro na questão da educação. E o projeto relatado pela Adriana toma o cuidado de dizer algo que é muito importante para a gente. A contratação de professor substituto para atuar na educação básica por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, e isso nos contempla. Ou seja, eu, por exemplo, sou o professor e estou em licença para o exercício do mandato parlamentar. Para o meu lugar, lá no Colégio Pedro II, não pode ter um concursado. É preciso ter um substituto temporário. É uma necessidade temporária do Estado brasileiro, etc. E para a minha vaga, quem tem razão, tem que ter um processo seletivo. Não pode ser uma indicação do diretor da escola, do secretário de educação, seja lá quem for. Isso não pode acontecer. Nesse ponto de vista, eu estava até conversando com o Chico e a gente até estranhou porque o normal é que tenha algum processo seletivo. No município de Duque de Caxias, onde eu trabalhei e fui diretor sindical, há em outros lugares há. Porque o nosso problema, na nossa opinião, não está nem exatamente na ausência do processo seletivo, que eu acho que confirmar que tem que ter está correto. É que os mais diferentes governos usam o estratagema da contratação temporária para não realizar concurso público. E usam professores temporários para prever uma necessidade que é permanente. E isso é muito ruim. Mas isso não vai ser resolvido, nem prejudicado, nem piorado com esse projeto de lei que, portanto, caminha na direção correta. O que nós precisamos avançar é exatamente na restrição para que o Estado só use o mecanismo do contratação temporária para necessidades temporárias e não para as necessidades permanentes. Esse é o grande debate que, de forma, na nossa opinião, nós continuaremos fazendo. Mas esse projeto terá nosso voto favorável. Obrigado. Não há mais inscritos. Encerra a discussão. Em votação, o parecer. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parabéns, deputado Kim Kataguiri, deputado Adriana Ventura, pelo excelente relatório e também pela contribuição de todos os parlamentares da Comissão de Educação que fizeram esse projeto tão importante para o Brasil. Parabéns mais uma vez, deputado Kim. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.